No último final de semana aconteceu na Igreja Evangélica Seara, em Cianorte, um encontro muito especial. Uma união de várias denominações religiosas. Ao todo, cerca de 120 pessoas participaram do evento. Orações, pregações, louvores e dança. Tudo voltado ao Nosso Senhor. Igreja Renascer, Comunidade Apacentar, Presbiteriana, Luterana, Quadrangular, Paz e Vida e muitas outras. Inclusive, o conferencista pastor Maicon Moura veio da Igreja Assembleia de Deus de Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul. Outra participação importante foi do pastor Gilmar Risse, da Igreja Batista Renovada de Jussara. E claro, da pastora Mara da Igreja Seara, a anfitriã. Segundo a pastora Mara, a união das denominações evangélicas de Cianorte vai ajudar em muito na evangelização dos povos. E este foi mesmo o grande objetivo deste seminário, a união de todos. Um evento que teve as bênçãos do Senhor. O povo guarda-me na saída, guarda-me em casa. Ele é minha sombra, o direito aqui na canada. O grande homem só não pode viver. E com ele a noite eu posso até sorrir. E estou olhando para a noite. Não vou, não vou, não vou, não vou.